Rodrigo Rodrigues é atacante de três anos, que começou a carreira de base no Palmeiras, depois passou no Bahia, onde fui artilheiro de alguns campeonatos de divisão de base. Fiz minha estreia no profissional no Bahia, de lá para cá passei por ABC, Ferroviário, Atlético Goianiense e agora estou aqui no Paraná Clube. A principal característica é a finalização, estar ali dentro da área, incomodando a zaga adversária e fazer gol, que é o mais importante. O Paraná é um clube de tradição no cenário do futebol brasileiro, então eu vim com esse objetivo de estar dando o meu melhor e estar colocando o Paraná na elite do futebol. Não digo metas, mas a cada jogo está procurando fazer ao menos um gol, que é uma média boa para um atacante, então com certeza vou buscar isso a cada jogo. Quero falar para o torcedor do Paraná Clube que pode confiar que a cada jogo vai ser uma guerra, vai ser uma dedicação total e que vai buscar todos os objetivos desse ano. E aí